Olá querido, eu sou o pastor Wagner da Costa e quero dar bem-vindo a você, a nossa página, aos nossos canais de redes sociais e com muita alegria, a mensagem que você vai ouvir agora, com certeza vai abençoar a tua vida. Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia Sagrada, 1ª Reis capítulo número 18, diz assim, a partir do versículo número 1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano dizendo, vai e mostra-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Cabe, e a fome era extrema em Samaria. E a Cabe chamou a Obadias, o mordomo, a Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, a Obadias tomou 100 profetas e 50 em 50, e os escondeu numa cova e sustentou com pão e água. E disse a Cabe a Obadias, a Obadias vai pelas terras e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida confesamos os cavalos e a muda, e não estejamos mais privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. A Cabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, ó meu Senhor Elias? E disse ele, eu sou, vai, e diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse, eis que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo ele, aqui não está. Então, a juramentava aos reinos e às nações, se eles te não tinham achado. E agora diz, tu, vai, e diz ao Senhor, eis que aqui está Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te toma. Não sei para onde, vindo eu da nova, Acabe, e não te achando, ele me mataria. E eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. 15, e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo. Disse o Senhor, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo, mostrarei a ele. Versículo 22, então disse Elias ao povo, E sucedeu que vendo Acabe, a Elias disse-lhe, Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos baalins. E agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no monte, Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Assera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe aos mensageiros de todo Israel, e a juntar os profetas no monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, Se o Senhor é Deus, Segue-o, Mas se baal, Segue-o, Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, Só eu fiquei por profeta do Senhor, E os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens, Deem-nos, pois, Dois bezerros, E eles escolham para si um dos bezerros, E divida em pedaços, E ponha sobre a lenha, Porém não lhe meta fogo, E eu prepararei o outro bezerro, E porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então, Invocai o nome do vosso Deus, E eu invocarei o nome do Senhor, E há de ser, Que o Deus que responder por fogo, Esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, É boa esta palavra. E disse Elias ao profeta de Baal, Escolhei para vocês aí um dos bezerros, Preparai o primeiro, Porque vocês são muito, Invocai o nome do vosso Deus, E vos limitais fogo, E não limitais fogo. Ó, Só põe em cima, Bota fogo nele não, Rapaz, tem que ser, Tem que acreditar nesse Deus, Né meu irmão? Tem hora que a gente tem que fazer cada coisa, Agora presta atenção nisso, E tomaram o bezerro que lhe dera, E prepararam, E o invocaram o nome de Baal, Desde amanhã até o meio dia, Dizendo, Ah Baal, Responde-lhe, Porém, Nem havia voz, Nem quem respondesse, E saltava sobre o altar, Que ele se tinha feito, E sucedeu que no meio dia, Elias zombava dele, E dizia, Clama em alta voz, Porque ele é um Deus, Pode ser que esteja falando, Ou quem sabe ele tenha outra coisa para fazer, Ou quem sabe, Intente alguma viagem, Porventura dorme, E despertará, E eles, Clamavam em grande voz, E se retalhavam com faca, E com lancetas, Conforme o seu costume, Até derramarem sangue sobre si, E sucedeu que, Passando o meio dia, Profetizaram eles, Até que a oferta de manjare, Se oferecesse, Porém, Não houve voz, Nem resposta, Nem atenção alguma, Então Elias, Elias disse ao todo o povo, Chegai-vos a mim, E todo o povo chegou-se a ele, E reparou, E Elias reparou, E Elias reparou, Mais uma vez, E Elias reparou, O que? O altar do Senhor, Que estava, Quebrado, E Elias tomou, Doze pedras, Conforme o número, Das tribos, Dos filhos de Jacó, A qual veio, A palavra do Senhor, Dizendo, Este será o teu nome, E com aquelas pedras, Edificou o altar, Em nome do Senhor, Depois fez um rego, Em redor do altar, Segundo a largura, De duas medidas, De semente, Então armou a lenha, Dividiu o bezerro, Em pedaço, E pôs sobre, A lenha, Primeiro, Ele consertou o altar, Tomou doze pedras, Consertou o altar, Armou a lenha, Dividiu o bezerro, Em pedaço, E pôs sobre a lenha, E disse, Enchei de água, Quatro cântaros, E derramaram sobre os holocaustes, E sobre a lenha, E disse, Fazem a segunda vez, Afinal de contas, A gente tem que provar, Quem é quem, Faz o seguinte, Joga mais quatro, E fizeram a segunda vez, E ele disse, Dê uma olhada, Está bem molhado? Está, Faz o seguinte, Joga a terceira vez, E fizeram, De maneira que a água, Corria ao redor do altar, E ainda até o rego, Encheu de água, Sucedeu pois que, Oferecendo-se a oferta, De manjares, O profeta Elias, Se chegou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, De Isaac, E de Israel, Manifeste-se hoje, Que Tu és Deus em Israel, E que eu sou teu servo, E que conforme a Tua Palavra, Fiz todas essas coisas, Responde-me Senhor, Responde-me, Para que este povo conheça, Que Tu Senhor és Deus, E que Tu fizeste, Tornar o seu coração para trás, Então, 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 Caiu o fogo do céu, E consumiu o holocausto, E a lenha, E a pedra, E o pó, E ainda lambeu a água, Que estava no rico, Israel, Ela estava debaixo, De uma palavra de seca, Feita pelo próprio Elias, Que ele disse, Olha aqui irmãos, O Elias, Eu acho interessante, Que, Ele dizia assim, Segundo a minha palavra, Não vai chover, Quando você tem, Comunhão com Deus, E Deus tem comunhão contigo, Ele diz, Fala, E eu assino embaixo, E ele diz, Não vai chover, Deus falou, Se Tu falou que não vai chover, Não vai chover, Eu me recuso a dar a chuva, Quando um servo meu, Diz que não vai, Irmãos, Vamos lá, Vamos lá, E por mais de três anos, A terra se secou, Não caia água, E a própria água, Que conseguia sobrar, Que alguém conseguia, Ela virou a preço de ouro, Da mesma forma, O povo, Estava passando por uma temenda, Ao mesmo tempo, Que passava por uma sequidão, De água, O povo de Israel, Passava por uma segunda, Sequidão espiritual, Tão grande, Que eles tinham como rei, Acabe, E a sua esposa, Jezabel, Uma dupla terrível, Uma das piores reis, Que puderam, Reger Israel, E agora, Aquele povo, Vinha, Numa tremenda cegueira, Porque, O próprio, Acabe, Ele deturpa, E Jezabel, Passando a seguir, A Baal, A Sera, A Moloque, E trazia, Uma grande cegueira, Para o povo, E o povo, Começou, De alguma forma, A se afastar, De Deus, Querido, Toda pessoa, Que se afasta, De Deus, Vai passar, Por sequidão, Vai passar, Por secura, Vai passar, Por problema, Até que encontre, Deus, Novamente, Agora, A, E já passava, Vários anos, Que Elias, Ele estava, Escondido, Mas chega um momento, Que Deus fala para ele, Se apresenta, A Acabe, E ele se apresenta, A Acabe, Como nós lemos, O que eu acho lindo, É a, É a coragem, De Acabe, Quando ele diz assim, Ah, Olha aí, Acabe, Encontra com ele, Ele diz, Ah, Você é o perturbador de Israel, Acabe, Vira para ele, Perturbador de você, Perturbador de Israel, É você, É teu pai, É tua mãe, É tua casa, É você, Que é o perturbador, Perdão, Perturbador de Israel, Você, Que é o perturbador, Porque não é, Não é nós, Que viemos a seguir, Outros deuses, É você, Que está seguindo outros deuses, E ele disse, Olha, Para cortar a conversa curta, Eu só quero fazer um negócio contigo, Leva teus profetas, Que comem na mesa da tua esposa, Para se encontrar comigo lá em cima, Agora leva o povo junto, E a gente vai ver, Quem é Deus, Quem é quem, Nessa cidade, Quem é quem, Nesse país, Quem é quem, Nesse, É, Nesse cenário, Agora, E o povo sobe, Israel sobe, E chegando lá, O povo de Israel, Incrível, Né? Eles dizem, Essa, Engraçado, Quando o povo se reúne, Eles dizem, Essa eu quero ver, Eles não subiram por acreditar, Eles subiram muito, Porque eles queriam, Essa eu quero ver, O pau vai quebrar, Tu não sabe da maior, O que foi, Não te conto nada, Menina, Que que foi, Elias apareceu, Não me diga, E chamou, Todo mundo lá, Para o monte, Meu irmão, Eu não perco isso, Por nada, E foram, Agora, Quando chega lá em cima, A Bíblia diz, No versículo número 27, Elias diz para ele, Então é o seguinte, Eu quero, Dois bezerros, Um para vocês, E um para mim, Quero dois bezerros, O que mais? E como vocês são um número maior, Conversa vocês primeiro, Começa vocês primeiro, O que eu estou falando nessa noite, É do Deus de Abraão, Do Deus de Isaac, Do Deus de Jacó, Que ainda levanta vidas, Que ainda tem homens, Que ainda tem mulheres, Que trabalham a seu viver, Alamachobocoboxandarabagai, Coisas que foi feito lá atrás, Que até hoje, Se fala pelo feito, De um Deus tão poderoso, Que ele era, E ele diz, Faz o seguinte, Começa, Eu imagino Elias parado, E todo mundo olhando, E de repente, Os quatrocentos, E mais outros, Os quatrocentos e cinquenta, E profetas de Baal, E mais quatrocentos, E a Zera, Agora pode, Vai aí, Vai lá, Vai lá, E fizeram, Não taca fogo, Não taca fogo, Porque o Deus, Que é Deus, Vai responder com fogo, Olha aqui para mim, Rapaz, Deus falou comigo, Algo tão forte, Deus falou assim, Comigo assim, Mas muito rápido, Por que te abate, Você ou minha alma? E como eu quero, Falar o que ele fala, E não falar o que eu quero, Por que te abate, Quando tu sabe, Que ele é Deus? Por que te abate, Por que te abate antes, Mas ainda, Que muitos estão parecidos, Que estão se voltando, Contra você, Mas você todavia, Sabe que eu sou, Por que te abate, Oh minha alma? Por que te abate? Por que você entrou aqui, Abatido? Não sabes tu, Que eu sou Deus, Na sua vida? E, Anamassou, Sou eu, Tu não está sozinho, Eu estou contigo, Diz o Senhor, Deixa eu voltar aqui, E naquele momento, Eles começaram, Olha aqui para mim, Eles tinham altar, Eles tinham lenha, Eles tinham sacrifício, Mas só não tinha, Fogo, Não adianta ter lenha, Que adianta ter altar, Que adianta ter até o sacrifício, Quando não se manda, Para a pessoa correta, E aí não vem o, Fogo, Eles começaram, Eles entraram, Num desespero trotar, Falando em alta voz, Se retaliava, Se retaliava com, Com faca, Com lanceta, Conforme o seu costume, Fala no versículo, De 28, E chega o momento, É, Como se era esperado, E Elias dizendo, Vai, Clama mais alto aí, Rapazes, Eu acho, Que o teu Deus, Está ocupado, Eu acho, Que o teu Deus, Está dormindo, Mas se você gritar, Eles vão, E eles gritavam mesmo, Eles iam na pilha, Ah, Começava a gritar mais alto, Vai ver que ele viajou, Vai ver que ele, Agora, Olha aqui para mim, Como é de se esperar, A Bíblia diz que não houve, Resposta, Irmão, Deixa só descer, Eu não vou, Eu não quero passar do horário não, Mas eu preciso dar uma coisa, Para você, Eles tinham, Vou repetir de novo, Altar, Eles tinham lenha, E eles tinham sacrifício, O problema não é ter, O problema é saber, Para quem isso se dirige, Não é só vir, É saber para onde você, Está se dirigindo, Por que será pastor, Que muita gente, Não tem resposta, Mas as vezes, Tem altar, A gente vê que tem lenha, A gente vê que tem até sacrifício, Tem, Mas com que direcionamento, Com que, Como é que se diz, Intenção do coração, Está sendo feito isso, E a Bíblia dizia, Que eles não tinham, Resposta, Não tinha, Mais uma vez, Ele não tinha, Chegou o momento, Que não chegou a tarde, Ele disse, Está cansado, Agora imagina, Imagina a decepção, De nós termos tudo isso, E não termos, Resposta, Imagina a decepção, Da gente ter nome, Da gente ter título, Mas não tem, Resposta, Deus não fala, Deus se exerencia, Chegou o momento, De eles falaram assim, Então, Terminou? Acabou? Olha aqui para mim, Imagina, De Isabel olhando aquilo, Imagina, Acabe, Olhando aquilo, Que é, Escuta, Imagina, Você, Perdão, Sem querer botar dedo, Por favor, Tá bom? Imagina você, Olhando para aquilo, Que você acreditava, E não tem, Resposta, Você levava fé, Que, E, Ah, E, Não tem, Resposta, E chegou o momento, Que eles, Imagina a cabeça baixa dele, Acabaram, Imagina, Ele chegar ao ponto, De dizer, Acabamos, Não teve fogo? Não teve fogo, Então, Quer dizer, Que não teve resposta, Não teve resposta, Posso ter a minha vez? Posso, Elias disse, Achegai-vos, Amém, Irmãos, Primeira coisa, Que ele disse, Foi, Achegai-vos, Amém, Aonde, Estava, Elias, Numa posição, No, Altar, Irmão, Resposta, Ao, Altar, Achegai-vos, Amém, E o povo, Se achegai-vos, Se eu disser para você, Você vai acreditar, Tem coisas que eu estou falando aqui agora, Que não está ali, Mas Deus está falando comigo, Muita gente não recebe, Porque não respondem, Ao altar, E as vezes fica na frente dele, Só para ver o que vai acontecer, Porque é bacana ver isso, Mas tem que ter, Obediência e, Resposta, Ao altar, Ele disse, Chegai-vos a mim, Ele não era muito, Ele era, Mas estava com, Deus, Então Elias, Começou a falar para todo o povo, Ó, E ele começou a restaurar, No versículo 30, Não é para abrir agora, O altar do Senhor, Que estava, Quebrado, Elias, Logo após, Ele, Toma, Doze pedras, Conforme o número, Das tribos de Israel, E de Jacó, A qual veio a palavra do Senhor, Dizendo, Israel será o teu nome, Ele não saiu fora, Imagino, Que, A tranquilidade, De Elias, E ele começa, Naquilo que Deus falou, Ao meu coração, É como ele diz, Chegou, Elias chegasse, Dizesse assim, Agora chegou o meu tempo, Agora chegou a minha vez, Posso eu trabalhar no altar? Agora chegou a minha vez, E eu começo a entender, Quem está falando sou eu, Elias, Eu, Eu gosto de enxergar isso, Não levou na marra, Não levou no grito, Ele levou na autoridade, Olha aqui para mim, Milagre não vem no grito, Deus está falando aqui, Com algumas pessoas, Milagre não vem na ofensa, Milagre não vem na inveja, Milagre não vem no ciúme, Milagre vem na autoridade, Milagre vem na comunhão, Milagre vem na obediência, Não adianta querer falar grosso, Porque falar grosso, Não traz milagre, É melhor falar com intimidade, Que é isso que traz o milagre, Alguém pode adorar ao Senhor? Enquanto as pessoas só olhavam, Ele procurava uma pedra, Para formar o seu altar, Achei uma bonita, O Senhor vai se agradar, Primeira pedra, Ele disse, Deus tinha falado para ele, Pega doze pedras, Que representam os filhos de Israel, Olha onde Deus me levou, Primeira pedra, Se chama Rubem, Significa, Deus de surpresa, Rubem significa, Eis aí um fim, Parece que a pedra, Eu estava falando com ele, Enquanto ele pegava a pedra Rubem, O significado Deus está dizendo, Eis aí um filho, Porque filho ajunta a pedra, Filho ajunta ao altar, E ele correu atrás da segunda pedra, Ele não pegou o altar pronto, Ele não correu atrás do altar micro-ondas, Não, Ele foi, Construiu o seu, Altar, Primeira pedra que ele coloca, Chama-se Rubem, Eis aí um filho, Sabe o que eu chamo isso? Eis aí um filho, Aí eu coloquei, Deus de surpresa, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, Oh, Segunda pedra, Ele vai achar a segunda, E disse, Essa eu vou chamar, Simeão, Sabe o que significa? O Deus da audição, Ei, Coromoxandarabagaia, Ele ajunta, Aquele, Olha, Olha, Olha só, Ele pede, O Deus que houve pedido, Junto com a Deus de surpresa, O Deus de surpresa, Que houve pedido, Segunda pedra, Terceira pedra, Terceira pedra, Chama-se Levi, Chama-se Deus de união, É o Deus que opera, Na unidade, E aí, Querido, Está gostando da mensagem? Com certeza, Eu sei que o Senhor está falando com você, Eu quero convidar você, Para ser um dos nossos seguidores, Na nossa página, Nós estamos nas principais redes sociais, Nós estamos no Facebook, Nós estamos no Instagram, E também estamos no Youtube, E vai, Curta a nossa página, Sejam dos nossos seguidores, E tenho certeza, Que estaremos, Compartilhando mensagem, Que será, De continuação de bênção, Para a sua vida, Continue, Assistindo a essa mensagem, Deus te abençoe, Levi, Deus, Deus da união, Ele pegou a pedra, Que Deus opera na unidade, Depois ele foi, Ajuntou a quarta pedra, Judá, Deus de graça, Deus de louvor, Como é que ele pode faltar, No teu altar, O Deus da graça, Não pode faltar, O Deus de louvor, Ele disse, Eu quero fogo do céu, E para ter fogo do céu, Eu quero Deus de surpresa, Eu quero um Deus que me ouve, Eu quero um Deus da unidade, E eu quero um Deus que é de graça, O que é que tu quer? Eu quero surpresa, Eu quero fogo do céu, Olha aqui para mim, Quantas chances Elias tinha? Quantas chances Elias tinha, Para mostrar que Deus era Deus? Quantas vidas você tem, Para mostrar que Deus é Deus? Ou tu faz agora, Ou tu perde, A tua oportunidade de formar, Aquilo que Deus te trouxe, Para ser formado, Uma só, Ele vai e pega, A quinta pedra, E ele, Imagino ele cantando, Eu tenho que pegar minha colinha, Que eu não ganho tudo na cabeça, Né moço? Da próxima vez, É claro, Se eu pregar de novo, Eu vou trazer doze pedras, Sujar meu terno todinho, Mas sabe de uma coisa? Eu fico imaginando, Ele pegando a pedra, Eva, Deixa eu dizer uma coisa, Que Deus está me mostrando aqui agora, Eu quero me envolver emocionalmente, Se você não quiser, Com bom sentido, Eu sei que eu sei, Eu quero me envolver na mensagem, Eu quero ir lá nesse monte, Eu quero ir lá ver, Essa milagre, Eu quero entrar na Bíblia, Eu não só quero pregar, Eu quero ver, Eu quero enxergar, E quero convidar você enxergando, Imagine comigo, Que perto daquilo ali, Sabe o Winston, Não tinha pedra, Mas ele, E ele disse, Não é qualquer uma, Não é qualquer uma, Não há qualquer uma, De repente ele vai, E busca, Até achar a pedra Adã, A pedra Adã, É outro filho de Israel, E quando ele pega a pedra Adã, Sabe o que significa Adã? Ao meu Pai, O meu Pai, Ele é meu Pai, E ele é meu Juiz, Eu preciso no meu sacrifício, Eu preciso no meu altar, Que ele seja meu Pai, E você precisa que ele seja seu Juiz, E eu volto novamente, Por aquilo que ele acabou de falar, No princípio, Por que te abate, Oh minha alma? Ele é o dan da sua vida, Ele é o teu Juiz, Ele é, Eu não sei, Para quem Deus está falando nessa noite, Mas uma coisa eu sei, É para quem está aqui dentro, Ele é o teu Juiz, Ele vai julgar a tua causa, Alamanara macharabagaia, Ainda que pareça ser impossível, Mas ele é o dan da tua vida, Ele é o dan da tua história, Pedra por pedra, Quem está falando sou eu, Vem cá Rubi, Fica perto de Simeão, Eu vou te ajuntar a Levi, Aqui bem pertinho de Judá, Dan, Entra aqui, Porque, O meu Pai, É meu Juiz, E ele vai e procura, Acha outra pedra, A pedra, Naftali, Naftali, Sabe o que significa? Afortunado, Afortunado, O que significa também, Sabe o quê? Olha que lindo, É que o teu melhor está chegando, O teu melhor está chegando, E ele põe, A junta, Aí ele passa, Para a sétima, A ser, Deus da minha felicidade, Oh meu irmão, Não dá para montar um altar, Sem o Deus da tua felicidade, Ei não, Eu deixarei, Não dá para montar um altar, Sem ter o Deus da sua felicidade, E Deus está falando comigo, Um término totalmente diferente, Incrível, Alírio, Deus está me dando o final da mensagem, Que não está nem aqui, Deus do céu, Maravilha dos anjos, Nossa, O Deus da minha felicidade, E ele coloca ali, A junta, Aí ele volta, As pessoas podem ter chegado para ele, Irmão Milton, E dissessem, Tu está cansado, Para, Tu está cansado, Você já tem sete, Ele disse, Mas são doze, Deus não falou para mim pegar, Sete, Deus falou para mim pegar, Doze pedras, Que representa, Os filhos, De Israel, Obrigado Espírito Santo, Então eu vou fazer, Diga para a pessoa que está do teu lado, Não para, Até chegar nas doze, Diga, Não para no meio do caminho, Diga, Pode falar isso, Deus não está mandando você parar no meio do caminho, Deus não quer que você pare no meio do caminho, Continua, Diga para ele, Seu, Continua, Continua, Eu não sei para quem Deus está falando, Alamacharabacantarabagaya, Mas Deus está falando aqui dentro, Não pare, Não pare, Não pare no meio do caminho, Não pare, Não pare, Não pare, Não pare no meio do caminho, Deus te trouxe aqui para te dizer, Continua, Continua, Para para ele, Continua, 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 Não pare, Não pare, Não pare, Aí vem a oitava, A pedra, A pedra, E saca, Essa é linda demais, O Deus da minha recompensa, Oitava, Deus da minha recompensa, Nona, Zebulon, Pega Zebulon, A pedra Zebulon não pode faltar no teu altar, Significa, Deus de honra, Alamaná, Alguém pode dar um aplauso, Se Deus de honra, O Deus de honra não pode faltar, O Deus de honra não pode faltar, O Deus de honra não pode faltar, Dez, Benjamim, O filho da minha mão direita, O filho da minha mão direita, Deus fala, Pega a pedra, Do filho da tua mão direita, Coloca lá, Ele vai e coloca lá também, Aí ele volta, E todo mundo, Imagina, 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 Se você está todo mundo aqui me olhando, Eu estou vendo todo mundo assim, E é bonito que vocês estão prestando atenção, Imagina todo o povo de Israel, Olhando, O que é que esse cara está fazendo? O que é que esse camarada está fazendo? E tem mais, E os profetas de Baal não podiam arredar o pé, Porque ao mesmo tempo que ele dizia, Agora quem vai rir vai ser nós, Mas Deus está dizendo, Confia em Deus, Ainda que eles não entendam, Confia em Deus, Ainda que eles só estão te observando, Mas confia em Deus, Ainda que parece que é loucura, Mas confia em Deus, O onze e o doze é linda demais, Pega onze, Meu filho, Manassés, Eli, Elias, Ele estava vindo de quê? Fugido de Jezabel, Elias, Estava fugido, De Bejezabel, Deus está falando comigo aqui agora, Dentro dos nomes, Devilso, Bianca, Ele estava fugido, O que significa estar fugido? Então ele estava com problemas internos, Ele estava marcado, Ele estava, Com medo, E Deus falou para ele, Pega Manassés, E põe no teu altar, Sabe o que significa? Deus, Me fez, Esquecer, Da minha afronta, Deus me fez, Esquecer, Da minha afronta, Deus fez ele esquecer, Da fúria de Jezabel, De Carabaçorobocobuxaia, Não pode faltar, Hum, Manassés, E eu estou de olho no relógio, Mas me dá mais um pouquinho, Tira o olho do relógio, Por que eu botei um bruto daquele, Desse tamanho lá? Mas vamos lá, Enquanto todo mundo estava olhando, Enquanto todo mundo estava, Esse cara é doido, Aí Deus no final fala assim para ele, Só mais uma pedra, Só mais uma pedra, Só mais uma pedra, Orocoboxá, O senhor está falando comigo? Poderia Elias estar cansado? Sim, Sim ou não? Sim, Pressão, Debaixo de pressão, Emocional, Mas Deus fala com ele, Pega mais, A décima segunda, Pega Efraim, Quando ele pega a última, Efraim, Zaid, Ele coloca a última pedra, E a última pedra está dizendo, Você vai frutificar novamente, Arama, Alguém pegou isso aí, Você vai frutificar novamente, Não, Eu quero que tu faça isso de pé para mim, Aplaude essa de pé para mim, Para o Senhor, Te pego por gentileza, Te pego por gentileza, Você vai frutificar novamente, Eu não sei para quem Deus está falando, Mas você vai me ajudar, Como eu não sei para quem é, Você vai me ajudar, Diga para duas, três pessoas, É você, Você vai frutificar novamente, Fala, Lamachá, Ainda que o povo diga que não, Ainda que o médico diga que não, Ainda que o inferno diga que não, Mas você vai, Você vai, Você vai, 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 Você vai, 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 Murilo, Murilo, Você vai frutificar novamente, Alguém fala comigo, Deus, Mais uma vez, Deus, A terceira vez, Deus, Diga, Ouve a minha oração, Ouve a minha oração, Ouve a minha oração, Quantas pedras, Todas iguais, Todas iguais, Uma diferente da outra, Na igreja são todos iguais, Na igreja somos um diferente do outro, Mas quando nós nos ajuntamos, Não, 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 Deixa eu ouvir isso aí, Mas quando nós nos ajuntamos, Há poder, Quando nós nos ajuntamos, Há poder, Sabe porquê? Eu posso não me chamar Simeão, Mas eu posso me chamar Levi, É você, Junto comigo, Você me completa, E eu te completo, Alguém está entendendo? É por isso, Que no Salmo 133, Deus disse, Ó com bom, E com suave é, Que os irmãos vivem, Em união, Dá uma chegada perto dele aí, É isso, Só uma chegadinha aqui, Isso, Isso, Se a chega, Isso, União, Sabe porquê? Deixa eu aproveitar aqui, O que te falta em você, Está sobrando nela, O que te falta nela, Está sobrando em você, E o que te falta em você, Ela tem, E o que ela tem, Vai te ajudar, Agora unido, Não vai faltar nada, Unido não vai faltar nada, A com boa, E qual suave é, Que os irmãos vivam, Em união, Altar não é separado, Altar não é separado, O altar tem que estar unido, Obreiros tem que estar unidos, Igreja tem que estar unida, Liderança tem que estar unida, Pedra não se separa, Pedra só tem autoridade, Quando se a junta, Eu termino, Eu termino, Agora sabe quem eu estou enxergando? Deus, As vezes eu penso que Deus, É mais ou menos parecido comigo, Até porque eu sou imagem, Semelhante a dele, Sabe o que eu estou vendo aqui? Ô Neo, Um Deus, Só para me entender, Um Deus ansioso, Um Deus, Quando Ele vê você se unindo, Quando Ele vê você se assuntando, Ele disse assim, Ele vai pedir, Ele, Ele botou água, Ele botou lenha, Ele está botando sacrifício, Ele vai queimar algo para mim, E Ele vai pedir alguma coisa, Sabe de uma coisa? Aí Elias começou a orar, Aí Elias começou a orar, Ó Deus, Ó Deus, Elias, Começou a orar, Sabe o que eu vejo? Ele está dizendo, Deus, Eu queria, Essa que Ele está imaginando, Sou eu, Deus, Eu queria, Que Tu mostrasse, Aos esses cabras, Que só Tu, Enquanto Ele está falando, Imagina o que Ele está falando, Sou eu, Deus, Fala logo, Fala logo, Fala logo, Fala logo, Sabe Deus, Pede Elias, Pede Elias, Pede Elias, Que eu sei o que Tu vai pedir, Pede Elias, Que eu já estou doido, Para mandar isso aí para baixo, Pede Elias, E Ele está dizendo, Ah meu Deus, Olha aqui para mim, Tem coisa, Que quando você está na benção, Ele te dá, Antes de você terminar, Ele já sabe o que você quer, Mas Ele só quer que você pede, Pede, Clama a mim, Clama a mim, E responder-te aí, Ah, Eu estou doido mesmo, Irmão, Prepara essa, Prepara essa, Quando Ele, Deus lá em cima, Deus lá em cima, Quando Ele disse, Deus, Fala meu filho, Fala Elias, Pede logo Elias, Deus, Manda fogo do céu, Deus fala, Não, Eu não vou mandar, Eu vou descer, Eu vou descer pelo fogo, Eu vou descer pelo fogo, Eu não vou nem mandar, Eu vou descer pelo fogo, Eu vou descer pelo fogo, Ah, Me dá essa carne, Ah, Me dá essa lenha, Ah, Me dá essa pedra, Agora, Água, Água, Eu não resisto, Um altar, Bem ajuntado, Eu não resisto, Não responder, A quem acredita em mim, Ainda que pensa, Que Ele está sozinho, Quero terminar essa oração, Olha que igreja, Quando eu vim para cá, Em 1999, Quem estava aqui lembra, A minha oração, Foi essa, Já que nós vamos começar, Como igreja, O que que nós vamos começar, Unido, Nunca me esqueço disso, Nós demos as mãos, E começamos, Aquela pequena igreja, Provavelmente, Trinta e poucas pessoas, De mão dadas, Escuta aqui, Dezenove anos se passaram, Não pode, Não pode se separar, Porque a pedra, Que você precisa, Ela às vezes, Não leva teu nome, Ela leva o nome, Do teu irmão, A saída, Que você precisa, Às vezes, Não está no teu nome, E a saída, Que o teu irmão precisa, Está na seu nome, Agora, Só sai vitória, Se unir os dois, Ou na realidade, Se unir os doze, Porque os doze, É que vai dar a resposta, Deus sabe, Que Deus está me dando, Isso aqui agora, Olha aqui igreja, Nós estamos preparando, Para o vigésimo ano, E para o próximo nível, Que a igreja está tendo, Para nós, Olha aqui para mim, Se você quer ficar, Nessa igreja, Que bom, Mas tem que ser de mão dada, Porque você foi trazido, Para aqui, E o Senhor, Meu Deus do céu, Manará, Baixa, Tacará, Baixa, Manáia, Olha aqui, Que Deus acabou, De falar comigo, Você foi trazido para cá, E o teu nome, É a resposta, Para quem, Precisa do teu lado, E o teu lado, É a resposta, Que precisa, Para a tua vitória, Ou seja, União e unidade, União e unidade, Se o inimigo, Der contra você, Tu diz, Sangue de Jesus, Tem poder, Porque eu preciso, Do meu irmão, Porque eu comigo, E ele, Eu com ele, E ele comigo, Somos resposta, Um para com o outro, E a união da igreja, Torna-se uma palavra, Chamada, Noiva, Fecha teus olhos, Deus respondeu, Deus não respondeu, Deus desceu, Em forma de fogo, No altar da adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Fecha teus olhos, 8h29, Marcado o momento, E a hora, Da sua grande vitória, Eu não sei, O que você precisa, Mas uma coisa, Deus está falando para você, Só na unidade, É que você vai conquistar, Vamos falar a verdade, Você está até cansado, De lutar sozinho, Porque, Você precisa, Na realidade, O que Deus está me mostrando, É que uma pedra segura a outra, E não faz com que elas rolem, Mas que elas se sintam seguras, Eu não sei, Eu quero orar com alguém aqui, Nesta noite, Eu queria que você, Não sei como você se sente, Mas, Se você se sente, Em alguma parte, Dessa palavra, Deus falou contigo, Vem aqui, Que eu quero orar com você, Pode sair do seu lugar, Em nome de Jesus, Não sei qual é a área, Deus está falando com você, Mas saia, Para me encontrar, Aqui não é, O seu lugar, Um amor assim, Orobo mocha, Quantas pessoas, Estão esperando por você, Para que elas sejam abençoadas, Naquela cruz, Se entregou, Naquela cruz, Se entregou, O teu perdão, Me alcançou, Um amor assim, O mundo, O mundo, Saia do seu lugar, O seu lugar, O seu lugar, Jesus, Filho de Deus, Sai do seu lugar, Você que é brasa, Você que é pedra, Vem dar um abraço, Eu estou vendo, Uma, Duas, Três, Aí, Cadê? Cadê nossos obreiros? Cadê nossos obreiros? Para sair e abraçar essas vidas, Eles são primeiros a querer, A receber, Obreiros, Missionários, Saia do seu lugar, Dê um abraço, Diácono, Diácono, Dê um abraço, Se eu não voltar, No altar de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Jesus, Filho de Deus, Amigo, Amiga, Eu quero convidar você, Para ser um dos nossos seguidores, Na nossa página, Nós estamos nas principais redes sociais, Nós estamos no Facebook, Nós estamos no Instagram, E também estamos no Youtube, E vai, Curta a nossa página, Seja um dos nossos seguidores, E tenho certeza, Que estaremos, Compartilhando mensagem, Que será, De continuação de bênção,